Olá, muito boa noite! Está começando mais um WebNews pra você aqui no seu Boa Noite Cidade e hoje a gente vem trazer informação aí do Instagram, né? O Instagram vai começar a exigir que os utilizadores introduzam aí a respectiva data de nascimento nas contas. Esta informação era até aqui opcional, mas começará a ser necessária de forma a impedir que os utilizadores menores de idade sejam aí alvo de anúncios publicitários. A informação da idade dos usuários também permitirá ao Instagram começar a restringir acesso a determinados tipos de conteúdo o qual possa ser considerado muito sensível ou gráfico. O Instagram pretende enviar notificações aos usuários para incentivá-los a introduzir a respectiva data de nascimento mas, caso não façam, deixará de ser possível usar a rede social. Então você fica ligado aí, você utiliza o Instagram, você é usuário do Instagram para essa informação aí que o Instagram estará emitindo, beleza? Essa é a informação do WebNews de hoje. A gente volta amanhã fechando a semana aqui no seu Boa Noite Cidade. Uma boa noite pra você e até lá!